4 minutos, é o início do jogo no estádio da Serrinha. Vem o levantamento, a bola buscando a segunda trave, desvio de cabeça! GOOOOOOOL do Goiás, Fernando! Vai chegar o Júnior Tavares, fez o cruzamento, a bola cruzando a frente do Tadeu, olha só para o Tadeu, olha o rebate para fora! Patrick teve a chance do empate! Já apareceu a estrela do Tadeu, Júnior Tavares acreditou nessa bola, consegue colocar a área, olha o Patrick uma vez, a segunda, ele bateu a bola, subiu! Olha essa bola mal recuada, aí a abertura do Rafael Moura, chega o Goiás, chega o Goiás, para fora, bateu o Shailon! Envolve no Júnior Tavares, vai costurando lá pelo lado esquerdo, busca espaço, fez o levantamento, não cortou o Heron, olha o chute para o meio do Alberto! Marcado o impedimento novamente do ataque do esporte! Marcado o impedimento mais uma vez do ataque do esporte! Alberto disse que não, não estava adiantado, vamos rever? Betinho, vem no passe por baixo, o Dalberto, o Dalberto! Espetacular o Tadeu! Deu um tapinha na bola para colocar para escanteio! Tchau! 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 Tchau!